e aí galera beleza do aqui ó acabando de instalar o manete esportivo na ninja e vai ficar bom demais ajeitando aqui é nóis depois eu mostro como ficou aí galera coloquei o manete esportivo na ninja aí como é que ficou cor de boa eu acho que ficou muito bom cara e achei essa cor bonita também é nóis e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri